Foi aqui nesse local, na rua Vicente Ferreira de Maceiro, bairro Barra Nova, o Casas Populares, como é conhecido em Caicó, que o crime aconteceu. Foi aqui nesse endereço, número 30, onde o Avanil do Tavares da Silva, de 46 anos, que era mais conhecido por João Ligeiro, dormia por volta de duas horas da manhã, quando uma pessoa ainda não identificada pela polícia, aproveitou que esse portão aqui, olha só, esse portão aqui estava entreaberto, estava aberto aliás, e a pessoa entrou, aproveitou a calada da madrugada, adentrou aqui a residência, onde praticou o crime. Dona Maria de Luz é mãe do Avanil do Tavares, mostra a imagem só, olha só a imagem aqui do Avanil do Tavares, Meu caro Jaime Dantas, dá para mostrar direitinho aí? Esse aqui é o Avanil do Tavares, que tinha 46 anos de idade, e acabou sendo morto quando dormia no interior de sua residência. Dona Maria de Luz, a senhora estava dormindo também, quando aconteceu tudo, né? A senhora estava dormindo. Eu estava deitada, estava deitada, aí eu fui enrolar o menino, com o biculeiro só, aí me deitei. Aí, quando a senhora fez, pá, deu um tiro. Aí, meu neto abriu a porta e disse, vou matar o João Ligeira. Eu disse, não mataram não, porque eu fui olhar assim para o chão, estava o sangueiro, e ele, hã, hã. Aí, eu corri para o lado de fora, pedi aquele guarda, que cobra, faz de noite, o vigia da rua, e ele daqui, aí ligaram para a polícia, a polícia veio, aí foi e levou ele para lá. Aí, eu disse, ele já morreu, o soldado disse que não. Aí, de quatro horas, eu fui lá no SESP, aí, já tinha morrido. Aí, eu fui lá para o ITEP. Dona Maria de Lourdes, o seu filho, ele tinha problemas com álcool e com droga, segundo informações da própria família? Tinha. Ele fumava muito traque. Quando ele fumava muito traque, ele ficava bonzinho, coisa dentro de casa. Mas, quando ele bebia, olha, nem um copo para tomar café, nem uma xícara, nem nada, a cadeira quebrou tudo. Quebrava tudinho. Só queria ver, Matheus, queria dar em mim. E eu falando, eu digo, vou chamar a polícia. Aí, ele te catava. Aí, Matheus dizia, vou, Titinho, vai se aquietar, vai se aquietar. Quando foi domingo, hoje, hoje, o dia, a polícia veio, a polícia vivia aqui na minha porta. Mas, não levava, não. Dizia, não vou levar, não. A senhora se conforma. Digo, tá sério. Quando foi domingo, foi outra briga aqui, sacudindo pedra, dando no meu sobrinho, dando no meu neto, ele dando nele. Aí, pegou um facão, cobrou o amigo dele. Aí, ali, tomaram o facão. Aí, ele ficou. Aí, a polícia veio, ele foi para o hospital, tomou uma injeção, que isso aqui dentro está tudo. Essa situação do facão, foi recentemente isso? Mas, eu não sei porque quis, não. Bebo. O facão era para dar uma briga. Era gente, era gente demais. A senhora acha que a morte dele tem alguma coisa a ver com esse fato de ter atingido uma pessoa com o facão, recentemente? Não, o rapaz era muito bom. O rapaz não quis questionar. Os vizinhos moram na outra rua, são boas pessoas. Aí, teve uma vez, foi uns três meses, que ele foi para lá, uma dessas drogas deu nele, que é para chuar a costela. Aí, ficou doente, foi para o hospital, dando remédio, ficou bom. Aí, ele fez as pazes, o amigo bebeu, o amigo todinho aqui. Aí, ele disse, olha mãe, hoje eu vou fazer a bebedeira aqui de novo. Aí, eu fui e disse, olha, você não vai fazer. Eu disse, você chamou, manda a polícia vir aqui. Aí, foi tempo que ele foi beber lá para aqueles barcos, quando foi esse ano que chegou, desse jeito. Era brabo, era brabo ele. Então, assim, ele fazia, ele com problema com as drogas, com a bebida, acabou, quer dizer, resultando na morte dele. A bebida foi, porque quando ele bebia, ele dizia, você vai, eu vou matar fulano, vou matar ciclano. Era aquele, não dormia não. Passava todo o dinheiro aqui, quebra nas coisas e brigando. Saiu para o meio da rua, olha, faca, facão, ainda hoje, ainda tem uma faca na casa da minha, vizinha. Mas, facão, meu amigo me deu para cortar a casa, porque se ele pegasse, cortava todo mundo de faca. Era, ele era brabo ele. Ele dormia, estava aqui nesse ponto, aqui nessa sala, né? Vem para cá, vem para cá, dona Maria de Lúcio, ele se encontrava aqui, onde tem essa mesa, aqui nesse local. Ele estava deitado aqui, tinha uma rede armada aqui nesse ponto, olha só. A daqui é de Mateus, meu neto, e aquela da minha menina, e aquela dorme naquele cantinho. Dorme ali, da farmarinha, redinha aquela, como vou me tirar. A senhora acordou com o estampido, com o barulho? Foi ele, era daqui para cá, dormi, com os pés lá de fora. Aí quando eu falei, pá, que eu vim, deram um tiro, eu achei que eu disse, foi um tiro. Aí o menino veio me chamar, eu olhei, não vi ninguém. Não sei quem foi, não posso confirmar, porque eu não vi. Ele brigava muito demais, muita gente tinha a rixa dele. Aí eu não vou dizer que eu vi, que eu não vi não. Só vi quando eu falei, pá. Aí eu digo, coxa, que é aquilo? Aí o meu menino abriu a porta, a minha menina disse, vó, mataram o João Ligeiro. Eu digo, mataram nada. E ela disse, não, a gente não tem mais conta de si. Muito bem, muito obrigado, dona Maria de Lourdes, mãe, aí. Como é? O dinheiro que pegava era para fumar, ele trabalhava. Se ele não tivesse essas coisas, ele pedia, mas tudo para fumar. Muito bem, o corpo de Avaninho do Tavares da Silva, de 46 anos de idade, foi encaminhado para o ITEP, onde será necropsiado e liberado para sepultamento. O crime será investigado pela polícia judiciária, que é a polícia civil. A polícia militar realizou algumas diligências aqui no bairro das Casas Populares e nenhum suspeito foi detido até o momento. É mais um crime de morte, é mais um homicídio registrado aqui em nossa cidade. Com imagens de Jaime Dantas e Caicó Cardoso Silva para o RN Urgentes.